Se você não soubesse usar o WhatsApp hoje, lá atrás, quando o WhatsApp começou, os jovens usavam. Depois as pessoas começaram a se interessar. Se você não tivesse escolhido aprender a usar o WhatsApp, como é que seria a sua situação hoje? Eu falo uma coisa pra você. Você estaria praticamente incomunicável. Você poderia morar num lugar remoto, que daria mais ou menos no mesmo. Porque hoje a base da comunicação é o WhatsApp. A gente ainda usa ligação telefônica, a gente ainda usa isso. SMS, quase ninguém usa. Menos de 1% da população acha que usa SMS, que é aquela mensagem de texto que você manda usando o crédito da sua operadora. Então, vocês em algum momento foram empurrados pra dentro do WhatsApp. Se vocês não tivessem aceitado essa mudança, vocês teriam ficado incomunicáveis. E hoje quem usa o WhatsApp tranquilamente, quem manda mensagem, quem participa do grupo da família, quem manda um áudio, acha que o WhatsApp é simples. Mas nem sempre foi assim. Mas o fato do WhatsApp ser simples hoje, é a prova de que, se lá atrás ele foi complicado e hoje ele é simples pra você, isso é a prova de que você é capaz de aprender tudo o que você quiser. Desde que você queira isso. Desde que depender seja realmente algo que te incomoda. O objetivo é te fazer pensar. Até quando você vai depender dos outros pra fazerem as coisas por você no seu celular. Hoje é o dia do chega. Chega de depender, chega de ter que esperar, chega de ouvir depois eu te ajudo, chega de falar que isso não é pra mim. Quem são as pessoas pra falar que aquilo dali não é pra você, que você não precisa se preocupar com aquilo, que você não precisa aprender. Você é livre pra aprender o que você quiser. Desde que você busque por isso. Desde que você não dependa. E o fato de vocês estarem aqui hoje, isso mostra pra mim que a maioria de vocês não quer mais essa dependência. E eu sei que muitos vão ficar pelo caminho. Mas aqueles que não desistirem pelo caminho, que realmente priorizarem isso daqui, esse 2023 vai ser muito melhor pra cada um de vocês que não ficar pelo caminho. E ficar pelo caminho não é porque o Vinícius vai abandonar não. É porque eu tô aqui. Mas se você não vier, nada muda. Mas se uma pessoa estiver aqui, pra essa pessoa vai mudar. Porque eu me comprometo a estar aqui. E eu gostaria de contar com o comprometimento de todos vocês que de verdade querem aprender. E aí